E não esqueçam que agora eu tenho um podcast pra falar sobre tudo Pô, o time nessa situação aí, falando de série, esse é o LeBron James E também, é claro, sobre a nossa NBA É só você pesquisar por Barzinho Podcast ou acessar pelos links na descrição Esquenta! Salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal De volta com o Kobe Jr. Na Universidade de Michigan Wolverines aqui No College de Basquetebol Americano Pra quem não sabe, quem caiu hoje nessa série, essa é uma série, né? Em homenagem ao Kobe Bryant F, rapaziada F no chat aí pelo Kobe Bryant Vamos fazer essa série aqui também no 2K21 E estamos ainda no College de Basquetebol Americano Hoje, vamos enfrentar a Universidade de Iowa E eu falei que seria naquela câmera de transmissão de TV Então, vamos para a partida É isso aí! Jogo dentro de casa em Michigan Enfrentando a Universidade de Iowa Enfrentando não, recebendo, né? Iowa Aqui, ó, Zion Griff é o cara A gente ficar de olho, hein? O cara ali na nossa posição Vamos ver se a gente Faz um bom jogo hoje Ó, tá aí, ó A câmera que eu falei, a câmera de transmissão Vai ser somente nesse jogo Não precisa se preocupar Não precisa perturbar nos comentários Tá? É só pra gente jogar Ah, não, não, não! Ah, vou prestar atenção aqui no que eu tava falando, hein, mole É só pra gente experimentar algo diferente mesmo Nessa partida, beleza? Pode ficar calmos aí Olha, olha a infiltração na bandeja lá em cima Na bandeja lá em cima Já larga a real seus dois primeiros pontos KJ Demarcação Vai dar rotação direitinho Não deixa infiltrar, não! Boa, bom rebote, vambora Fica muito divertido Fica muito diferente Olha o passe Se liga na visão de jogo do menino KJ Fica um jogo diferente Xavier Simpson Demarcação chegou Rebote é meu aqui, vambora Vambora, olha o contra-ataque Cortou na quadra aqui de Michigan Essa quadra é bonita, ó Meu Deus, vamos Simpson Daí Pra três Marcação chegou Duplo marcação Isso, levanta os bracinhos aí, meu filho Ai Ultback dunk Ok Olha isso, como a gente dá pra ver mais os detalhes da galera, né Do ginásio Ah, mano Ah, velho Não vou conseguir falar isso Paul Simpson Mas é jogada, jogada Treino daqui, Simpson Vai forçar? Isso, dá uma bola Ó, eu vou dentro Eu vou dentro Eu vou dentro Oh, sai daí Meu Deus do céu Olha o pôster O que você tá fazendo aí, cara? Eu sempre falo, né? Todas as vezes que eu jogo nessa câmera, eu falo que eu gosto de jogar nela pela imersão da partida, pra gente conseguir ler bem a partida, conseguir ver como se fosse uma partida de basquete de fato. Eu acho muito boa, muito divertido jogar nessa câmera, mas eu sei que pra maioria das pessoas não é tão legal assistir, né? Preferem a câmera da carreira normal, eu sei disso. Olha a bolinha, olha que jogada, tá vendo? Olha que jogada! Eu não sei se tem em relação ao fato de ficar meio perdido, né? Não dá pra ver um jogador direito lá, como por exemplo... Oh! 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 Mas eu sou só bom, calma. Deu nessas horas de contra-ataque, assim, que eu tava meio que perdendo a câmera, né? Mas eu... Oh! Bela bola! Bela bola! Vamos pra cravada aqui no L&U. Hora de show, hora do show! Vendo em casa! Esqueci o que eu tava falando sobre a câmera, cara. Porque a galera fica meio perdida, né? Ó! Olha o pick-and-roll, olha o pick-and-roll do mid-range! Meu Deus, o que vocês tão fazendo aí, velho? Sim, que são... Opa! Ai, não peguei. 20 segundinhos pra terminar, hein? Jogo empatado, jogo bom! Ai, corre lá! Mas eu também não posso falar nada, eu também dei muito espaço. 20 a 17, vitória parcial aqui de Ayo, aqui no primeiro quarto, hein? Tô otorando aqui, 6 pontos, 2 rebotes, 2 assistências pro KJ. Vai girando a bola, chegou muito bem! Muito bem o giro! Jogada muito bem feita, final do primeiro quarto, 20 a 19, vitória parcial de Ayo, aqui em Michigan. Vamos voltando aqui para o segundo quarto. Vamos ver se eu volto jogando, hein? Provavelmente eu vou estar no banco, né? Tô em quadra, tô em quadra, vambora! Temos jogo! Vou chamar! Acha que eu não vou arremessar não? Acha que eu não vou arremessar não? Deixa sozinho! É slash, a natureza marca! Ah, ia foda! Cheguei, cheguei, cheguei! Calma, calma! Tem marcação! Meu Deus, o cara conseguiu bandejar no mid 2! Covarde! Calma, Simpson! Não precisa acelerar não! Vamos fazer a jogadinha aqui! Isso, muita calma! Lá dentro com o pivô! Olha o pivô! Olha o nosso pivôzão! Olha que jogada! Meu Deus! Aula! Aula de basquete bom! Aula de basquete bom! Que jogadinha! Bora! Bora só acertar essa marcação aqui! Jogo praticamente empatado aqui! O jogo bom, né? O jogo aberto! Pegado! A marcação tá em cima! Ai, ai, ai! Boa! 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 Meu! 26 a 23! Tá, calma, Simpson! Vamos trabalhar! Aí, a bola em você! Calma! Dá pra ter arremessado! Ó, ó, infiltração no homem! Rebote! Olha o rebote! Olha o nosso pivôzão! Tá querendo o game! Tá querendo! Ó, pegou! Tenta e gol! Tá pegando fogo, bicho! O homem tá querendo o jogo! Oito pontos pro KJ! Marcação aqui! O jogo tá pegado! 26 a 25! O jogo é equilibrado com a Iowa! Ó, o nosso pivô! Tá com o tem cover! Tá com o tem cover! Respeita o homem aí! Respeita! Tá com o tem cover, rapaz! Que bolinha! Que bloco! Ó, ó, ó! É uma boa, boa, boa! Rebote é meu! Vambora! Jogou muito bem a marcação! Perdendo por 3 pontos aqui, hein, cara! Tá ficando... Meio complicado o jogo, olha! Olha que jogada, que jogada do menino! KJ! Foi uma dunk! Usando o corpo ali que ele tem de melhor, né? Rapidez, físico... Fica... Ai, que pecado! Volta, 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 volta! Olha o contra-taque! Muito bracinho, boa na marcação! Ah, não, 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 não! Não, não, não! Cheguei! Não, 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 não! Por favor! Não caiu! Ai, meu pivô! Ah, meu pivô! Tô te elogiando! Olha aí, ó! Lá vem os caras novamente! 33 a 30, a gente não consegue ultrapassar no... Ai, meu Deus do céu! Ah, velho, tá tudo errado nessa defesa! Tá tudo errado nessa defesa! Eu tô no banco! Vocês perceberam, assim, que essa câmera, às vezes, dá um problema pra você visualizar isso, olha o nosso pivô! Eu tô no banco lá, de tênis vermelho lá sentado no banco, lá em cima! Bola de 3 pontos! Jogo empatado! 33 a 33! Dando aquela descansada aqui no segundo quarto! Não tinha ido pro banco ainda! O jogo fica interessante! Eu sei, eu já falei, não vou manter a câmera, mas de vez em quando eu vou trazer um jogo assim pra dar aquela imersão diferenciada pra gente, ó! Olha pra isso! Olha pra isso! Olhando assim, nem parece 2K, né, cara? Vai acabando aqui o segundo quarto! 45 a 37! Olha o Simpson! Que forçado, hein? Menino forçante o Simpson! Final do segundo quarto! Part of Time, Iowa, 45 a 37! Vai impondo a primeira derrota aqui de Michigan! É, rapaz! É, rapaz! Olha só! A primeira derrota aqui! Boa! Boa! Perfeito! Caiu! Bora! Tô de volta e é hora de buscar o placar, hein? Bora! Quem vai fazer aqui a parede pra mim aqui na humildade? Ninguém? Vamos virar então! Vamos virar então! Calma! Não! Todo mundo dá tapa na bola! Todo mundo eladrão de bola nesse jogo! Impressionante! Arruma isso, tchoke! Vem fazer a parede aqui! Vem fazer a parede aqui, meu irmão! Meu Deus do céu! Eu pedi o fico, o cara não veio! Tá bom! Belo rebote! Vambora, vambora! Acelerou, acelerou, acelerou! Eu tô vendo lá do outro lado, ó! Eu vi, eu vi, eu vi! Das remessa! Meu Deus do céu! Vem! Vou pra três! Pra três! Olha o KJ também arremessa, hein? Demora, é difícil, mas ele arremessa também! Pula, pula! 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 Meu Deus do céu, quase que deu... Olha aí o rebote! Calma, chegou a marcação no Griffin aqui... Ai, o Pick and Roll! Ai, o Pick and Roll veio muito bem! O Pick and Roll veio muito bem! Muito bem usado! 47, 45! Voltamos no placar aqui, hein? Olha o Simpson! Parei de ver aqui, ó! Se quiser... Baixa da massa, garoto! Já trocou ele de marcação! Calma, Brooks! Não, não, não! Calma, Brooks! Bela bandeja! Bela bandeja! Olha o contra-ataque! Não, não, não! Marcação não tem! Tem defedão? Do nada! O cara estancou a bandeja! Do nada! Meu Deus! 49 a 47! Joguinho difícil aqui! Bela bola! Calma! Calma! Low post! Low post! Tô bem! Vai! Arremessa! Arremessa! Boa, garoto! Bola pra 3 pontos! É disso que eu me refiro! Boa, rebote! É o meu! Vambora! Calma, Simpson! Calma, Simpson! Vamos dentro! Calma! Calma! Não, não, não! Não! Calma! Eu vou no giro aqui, ó! Calma! Agora sim! Agora sim! Por baixo! Na bandejinha reverso! Que coisa linda, rapaz! Olha pra isso! Não! Tem que ter replay disso aí! Olha que bolinha do menino cajota! Olha só como ele passou! Liso, ó! Fugindo da marcação! Chega lá! Chega lá! Boa, boa, boa! Só cercar! Só cercar! Deixa entrar não! Deixa entrar não! Marcação tá boa aqui, ó! Não! Já deixou passar, né? Já deixou pra... Não precisa trocar não! Volta lá! Não precisa... Meu Deus do céu! Meu Deus! Como assim, velho? Minha defesa... Como assim, velho? Do nada trocou pro cara que tava lá em cima! A gente foi nada agora! Vai! Ai, meu Deus! Que bandeja! Que bandeja! Boa! 54, 52! Três minutos aqui pro terceiro, quarto terminar! Olha o Simpson na marcação! Boa, Simpson! Não, 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 não! Cheguei! Levantei o braço! Marcação tá boa! Reboa! Ai! Peguei! Boa, boa, boa! Boa! Acabou de ir no takeover junto com o pivãozão! O takeover era ativo aqui pro KJ! Aí cês já sabem, né? Calma! Não, 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 não! Chegou a marcação! Não, não, não! Tá... Boa, boa, boa! Chegou, chegou! Marcação tá boa no perímetro! Mantém! Vou até de takeover! Ninguém vai entrar lá, não! Ai, meu Deus do céu! Essa largadinha de longe! Ai! Falei meio atrasado ali, mas tá bom, não caiu! Montou um pouco da Intimidator! Agora eu vou forçar! Takeover? Já passa a Ice aqui! Ice wing! Ice wing eu vou forçar! Vambora! Takeover, filho! O que que vai parar? Takeover! Difícil! Meu Deus! Meu Deus! Calma, calma, calma! Fake! Calma, tem que ver que acabou! Não precisa, não precisa, de fato, forçar essas bolas! Calma, Simpson, Simpson! Simpson! Olha que bolinha no pivô! Tá lá no mismatch! Tá lá no mismatch, tem que fazer mais dois! Oh! Olha que passe lindo! Jogada linda, mano! Boa, dá bem que eles erraram! Vambora, vambora, vambora! Olha o Brooks! Que bolinha! Aqui, ó! Devolveu! Fake! Calma! Vamos giro pro outro lado! Oh! 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 Mais uma dunk pra ele! Que controle de corpo, né? Mano, um giro muito rápido pra encarar na defesa, e aí mais alto, né? Voltamos! Voltamos para o último quarto! Jogo muito bom, pegadíssimo aqui contra a Ioa, pelo college basquetebol! 62 a 58! É só eu ir pro banco que coisas engraçadas acontecem aqui! É só eu ir pro banco que coisas engraçadinhas acontecem aqui! Vamos ver! Olha o Brooks! Fez um fake duas vezes, tentou ali chamar a atenção do marcador! Tá sem saber o que fazer, tá queimando o relógio! Tá sem a alternativa! Soltou no pivô usando o perímetro, ele é louco! Olha o Simpson, olha o Simpson, meu Deus do céu! Meu Deus! Tô de volta, vem! Boa! Três pontinhos de vantagem, cinco minutos no relógio, vambora! É a hora, né? Não! Meu Deus do céu! Calma, calma! Calma, calma! Vai! Não, não, não! Não força, não! Quarta falta, pelo menos, cavou ali! Aqui é o Thunder! Oh, oh! Oh, oh! Opa! Pirulito! Pirulito roubado no contra-ataque! Mais dois pontos! 70-64, abrimos uma vantagem muito boa aqui, hein! É a hora pra isso mesmo! Não! Meu Deus, não dá pra pensar na jogada, velho! Todo mundo rouba a bola! Vambora! Calma, calma! Vambora! Ai, não! Ai, meu Deus! Eu joguei pra fora essa bola, eu joguei pra fora essa bola! Isso não existe, cara! Que passe horroroso! Meu Deus, cara! 70-64! Vamos, time! Olha o homem aí do jogo, ó! É ele, KJ, sempre ele! Bola de três e tudo, hein! Não é muita dele, né? Mas de vez em quando dá encaixada! De vez em quando a bola vai! Marcação, três minutos! Marcação, três minutos! Seis pontos é pouca coisa! Marcação, três minutos! E aí eu tô aqui! Boa! Bom pro Lito roubado! Bom pro Lito roubado, Simpson! Simpson! Rebote! Isso, recomeçou! Vambora, Simpson! Parei de ver aqui, ó! Baixa da armazenada, essa garota! Já trocou, Simpson! Boa! Excelente arremesso! Vambora, vantagem, a gente abriu muito boa aqui, hein! Muito boa a vantagem! Agora mais dois pontinhos, ó! Pra fechar o caixão dos caras! Vai! Lá no corner! Trabalhou! Tá queimando o relógio! Chamou a marcação, chamou o pedido, chamou o pedido, chamou aqui! A screen! Olha o KJ! Oh! Isso vai comemorando! Ele! Não tem perdão! Olha lá, ó! Olha a jogada dele! Que cravada monstra! Vantagem é muito boa aqui! Só forçando! Oh! Não, não, não! Ah! Podia fazer muita coisa! Essa bola veio no alto! Bom, vambora! Vamos manter essa vantagem, time? Essa vitória, confirmar essa vitória aqui, importante pra gente! 24 pontos, 4 rebotes, 4 assistências para o KJ! Olha o Simpson! Chabão do Picking Room! Olha o Simpson! Foi dentro! Olha o Simpson! Foi dentro! Usando bem a velocidade pra mais dois pontos aviar Simpson! Passou! Vamos ver se a bola vai pegar! Sobe dele! Boa! Fechou! Boa! Fechou a porta! Acabou já esse jogo, né? Pontou agora! Já acabou, né? Espero não zicar! Que bola! Vamos chamar! Calma! Calma! Não, não! No fade away! No fade away! Vai ser do fade away! Caiu no fade away! 30 segundos! Simpson dá aquela ramelada! Aquela rateada com a bola! Queimando o relógio! A torcida tá maluca! Olha o KJ! Já foi! Já foi! Uh! Falta firme! Falta forte aqui no garoto! Vambora! 26! Pode subir pra 28 aqui que ele acertar os dois! 27 pontos já pro KJ! A Iowa já jogou a toalha! 80 a 66 aqui o jogo! Um jogo que ficou muito bom! Vai cair? Caiu! 28 pontos pro KJ! Um jogo que ficou muito bom ali até metade do último quarto, né? Depois que eu fui pro banco e voltei ali, a gente abriu uma vantagem muito boa! Jogamos de forma mais... séria pra fechar o jogo! Olha aí! Eles nem vão tentar mais nada! É isso! Fim de papo! 81 a 66! Vai tentar mais um ainda? Olha só! 81 a 66! Vitória de Michigan! Contra o Iowa! E é o seguinte, rapaziada! A nossa série do KJ vai continuar! Nos próximos vídeos aí, eu vou fazer uma enquete ou alguma coisa assim, pra perguntar pra vocês, se vocês preferem que eu encerre a carreira agora do KJ! Pare agora! Agora desse vídeo! Continue! E já comece com ele já no 2K21! Tá ligado? Na carreira que vem no 2K21! Eu não sei a história que vai vir! Eu sei a universidade que vai vir! Ou se eu começo uma carreira paralela no 2K21 com a história que vai ter no 2K21! E mantenha esse college aqui! E aí depois a gente faz uma segunda carreira do K21 com o KJ! Bom! Se vocês quiserem, vocês podem deixar nos comentários aí a opinião de vocês! Eu já fiz uma enquete no Twitter, inclusive! Bota aí a edição, a enquete, a votação da galera, que a galera votou quando eu fiz a mesma pergunta no Twitter! Eu fiz também a pergunta de qual posição a galera prefere pra assistir! Bota também aí o resultado da enquete! E se vocês quiserem deixar nos comentários aí, deixem nos comentários também! Ainda não decidi se eu vou fazer carreira de PG alto, né? Como eu falei, um PG talvez 6-7! O tamanho do Donch, né? Do Luca Donch, o tamanho do Basque Johnson, o tamanho do Ben Simmons! Ou se eu vou fazer um small forward, que aí seria o Kobe Jr, né? E aí eu teria que parar essa carreira agora do college! Porque no K21 a gente vai ter uma história diferente, né? Um college diferente! Então eu não sei como é que vai ser! Então já deixa nos comentários aí o que você acha disso aí! E aí a gente vai vendo, vai ter uma decisão nos próximos dias aí, no caso do KJ! O Malone, fica tranquilo! Que a gente vai seguir, a gente vai fazer os playoffs do Malone! A gente vai terminar antes do lançamento do TK21! Fica tranquilo! E se lançar o TK21 a gente manter o KJ, eu vou continuar jogando aqui no college! Até eu chegar na NBA, certo? Pode ficar tranquilo que isso também vai acontecer! Então, eu vou ficando por aqui! Até o próximo vídeo! Valeu! Fui!